Depois de escolhidos os representantes, o que fazer? O vereador, cabe ao vereador elaborar as leis e fiscalizar o poder executivo. Mas também cabe ao cidadão fiscalizar o parlamentar. O parlamentar tem um escritório, tem um gabinete na Câmara Municipal e tem também a sua atividade parlamentar. É dever do vereador cumprir bem esse papel, que é de fiscalizar o executivo, saber se a saúde está funcionando, se a educação está funcionando, se todas as áreas do poder executivo estão funcionando e propor novas leis para o município de Caxias. E cabe ao cidadão cobrar do vereador que a rua seja bem iluminada, seja que o asfalto seja colocado, também que o piso do tijolinho seja colocado, dentre outras possibilidades que só você, enquanto cidadão, sabe que mora no bairro e na rua e que precisa do serviço do parlamentar. Então, vamos fazer uma boa escolha. Escolhendo, não deixe de votar. É muito importante que cada cidadão caxiense vá até a urna, faça a sua escolha. Porque se você não escolher, alguém vai escolher por você e a escolha dessa pessoa pode não ser a que você gostaria que fosse. Então, faça a sua escolha. Se responsabilize pela sua cidade. Caxias depende de você. Vamos juntos, Caxias. Vamos promover uma mudança no Legislativo Municipal. Com Julio Marcilva, 4789 e Gentileco, 11. A Câmara Municipal é a mudança, Caxias do Maranhão.